Deixa eu falar agora com vocês de um assunto de dar água na boca. Vamos falar um pouco sobre gastronomia. Aqui na Sabina Gourmet você encontra, além de todos os produtos convencionais de uma grande panificadora, cestas, produtos de época, receitas, uma linha light, queijos e vinhos com uma carta de vinhos preparado especialmente para você, alimentos funcionais e muitos lançamentos. Vale a pena conferir. Eu já conheci. Agora só falta você. Obrigado.